Ó, ó, arralho, toca Mandelão, toca Mandelão, toca Mandelão Que a bunda dela vai no chão mano, tô presa É o pai do Mandelão e tô nas puta Vai com a bunda no chão mano, tô presa É o pai do Mandelão e tô nas puta Vai com a bunda no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Ela se programou Ela hoje quer sair Botou a melhor roupa Ela vai se divertir E botou o zap zap Hoje é a parede Então faz aquela cena, mulher Vai dançar no cheia de tensão Abaixa o vidro pra respirar Agora volta a sentar Abaixa o vidro pra respirar Agora tu volta a sentar Senta, senta, senta Senta, senta Senta no pau, senta Senta no pau, sua puta Quem é que é no pau, sua puta Se tu não fode hoje Ai Senta no pau, sua puta Quem é que é no pau, sua puta Se tu não quer me dar a puta Faça me enganar Que no bico me chou Senta no pau, sua puta Quem é que é no pau, sua puta Senta no pau, sua puta Quem é que é no pau, sua puta Toca, toca Mandelão Toca Mandelão Toca Mandelão Que a bunda dela Vai no chão Vai no chão Vai no chão Pra mim você é o mais pica Danado Toca Mandelão 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 Toca Mandelão